Mas eu quero vir também usar essa tribuna para desfazer um pouco de falsas polêmicas, né? Falsas polêmicas. Sabe que durante muito tempo, na vida, a gente costuma falar de determinadas pessoas que são radicais. E como é bom ser radical? O que é o radical? É aquele que vai na raiz da palavra. E sabe que às vezes o sufixo, ele muda completamente o conceito, né? Eu vejo que há discursos oportunos, há discursos oportunistas. E veja bem a diferença que faz o sufixo numa palavra. E, de fato, eu, ao longo das últimas horas, eu acabei me manifestando na rede social, no meu perfil pessoal, sobre algumas excrescências que eu acho que estão sendo feitas com as Forças Armadas, né? E que acabam diminuindo seu tamanho na medida em que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, são instituições de Estado. Não são instituições de governo. Desde a Constituição de 1988, nunca mais tinha-se visto oficiais da ativa, oficiais da ativa, com cargos governamentais. E na medida que os servidores públicos militares, que aqui e em qualquer lugar chamamos dos milicos, sem nenhum grau pejorativo, porque aí, se eu falar... Algum servidor militar, servidor público militar se sentiu ofendido em ser chamado de milico, posso dizer que seria mimimi. Não se trata disso. O respeito, ele é oriundo e ele é decorrente da postura de Estado. Pois, alguém diz isso aqui, eu acho que o mais grave disso tudo, e que eu vejo, é que a rede social, ela permite que alguns ataques rasteiros, covardes, serem feitos. Algum posicionamento político, ele pode ser enfrentado politicamente. Agora, gente que encaminha, seja e-mail aqui para a Câmara, que vai na minha rede social, que ameace a mim e aos meus filhos sem mostrar a sua cara, nós não estamos vivendo para isso. O que eu estou fazendo é uma crítica política, que num momento como hoje, onde é impossível alguém tocar violão num bar, as forças armadas se permitem a fazer um teatro para receber o vice-presidente Mourão, que vem para o Estado para se lançar candidato a senador. Estou fazendo a crítica política, não é para isso que o Exército existe. Quando alguém vai para as armas, seja para a infantaria, cavalaria, artilharia, intendência, comunicações, ele vai para servir o Estado brasileiro. Ele não vai jamais para alguém falar assim, ter fantasia de milico do século XIX e faz um jogral para o vice-presidente. Não é função do Exército Brasileiro fazer esse tipo de mensagem para a sociedade. Essa é uma crítica política. E crítica política a gente faz da política. Como defendo que na política todos podem entrar e para isso há regras. Lamentavelmente, há alguns tantos servidores públicos militares que não têm esse entendimento. É nesse sentido a minha crítica. E quero dizer, de fato, que me incomoda demais que haja cortes em educação e não haja cortes no Ministério da Defesa. Quanto muito quando temos uma pandemia e os hospitais militares estão vazios. Isso é grave. No meu entender, tem gente que acha que não é. Então, não vamos fazer falsa polêmica, não vamos criar falsas ilusões. Vereadora Roberta, eu lhe garanto. O respeito que eu tenho pelo Exército Brasileiro é pela instituição de Estado. E não acredito, de forma alguma, que se comunique a falta de vontade em fortalecer essa força de Estado. Agora, eu não acredito que fortalecer uma força de Estado é fazer uma festa num momento que não temos que festejar. Não acredito de verdade. Acho, e aí é uma opinião pessoal, com uma crítica política. Que num momento como esse, fazer com que servidores públicos militares tenham que se fantasiar com fardamentos do século XIX e fazer um jogral, fazer uma peça de teatro, por isso, o que eu posso dizer? Não me parece adequado. Não me parece oportuno. Será a minha manifestação que vai fazer com que isso potencialize ou termine? Pois se a crítica é política, precisamos tratar disso também. Agora, não vamos fazer falsa polêmica, não vamos criar falsas brigas. Onde não tem polêmica, não tem briga. Eu só gostaria de fazer um enfrentamento assim, olhando no olho, conversando com as pessoas, como sempre fiz. A política que faço é essa. A política rasteira, que vai no perfil da minha rede social, que faz print e ameaça a mim e a minha família, pelo que eu penso, não me parece republicano. E por falar em republicano, é bom estudar a história. O Brasil é uma república desde 1889. Antes disso, era um império. O exército só é republicano desde 1889. E por justamente entender a história, que eu posso escolher os heróis. Eu não considero que o Brasil imperialista, no século XIX, o último país a abolir a escravatura, tenha algum herói a ser exaltado. Tenha algum herói a ser exaltado. O exército, e com conhecimento de história, ele tem a função republicana e de Estado. É isso que nós temos que defender. Não que tenha 7 mil oficiais da ativa atuando politicamente. Pois quem quer atuar politicamente está sujeito à crítica política, tal como eu estou e tal como todos os servidores públicos militares devem estar na medida que ultrapassam essa linha. Então, colegas, deixemos de falsas polêmicas, porque não é possível que num momento como esse mais cisões se criem. Eu, de verdade, faço esta crítica aos modos do exército, da marinha e da aeronáutica, desde quando não era detentor de mandato. Mas eu sei que, hoje em dia, cada coisa que a gente fala acaba repercutindo muito mais, influenciando, insuflando. O exército é público. O dinheiro que é gasto pelas forças militares, ele tem que ser bem empregado. Bem empregado na formação, para que lá tenham profissionais que defendam a Constituição. As forças armadas são um pilar da nossa democracia. Não acredito que essas questões periféricas sejam as principais. Não acredito que festejos sejam o principal. Vejo de verdade... Eu vou dizer que chega a ser patético que nós tenhamos que fazer um teatro para agradar alguém, para trazer a ESA. É mais que isso. Acreditar que o Exército Brasileiro que tem governança vá sucumbir a grados é não acreditar e é não respeitar o Exército. O Exército Brasileiro é fundamental para a democracia brasileira. Aqui em Santa Maria, somos uma cidade que foi fundada como uma cidade militar, tem as suas raízes ferroviárias, tem as suas raízes universitárias. Mas muito mais do que os soldos que traz para Santa Maria, traz na sua identidade. Então, não vamos com falsas polêmicas, que dê falsas polêmicas, o mundo dá cheio. É uma crítica política e é de política que eu estou falando. Se alguém quiser fazer a crítica política às minhas críticas, eu estou a conversar. De resto, eu gostaria de não ser infortunado por esses rasteiros e covardes que têm entrado na minha rede, nos meus contatos, para fazer ameaça. Olhando no olho, fica muito mais fácil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Imperador Ricardo Blasch.